Hoje é um dia muito especial Pois você e eu vamos treinar a felicidade A gente se amarrava e danava até o dia 3 Eu, no clube, fãs de rock, amigas, pede agora Eu, todo esse tempo longe de você E agora eu mal lhe vejo, desculpa que o tempo não apaga Quando a música marcada com uma velha canção E tudo como filme, bota o super-herói da ilusão Tudo combinado, nada vai falar Fico te esperando naquele lugar Onde tantas vezes você me encontrou De rabo, de cavalo, dançando rock'n'roll Hoje é um dia muito especial Pois você e eu vamos treinar aquele tempo Que a gente se amarrava e danava até o dia 3 Eu, no clube, fãs de rock, amigas, pede agora Tchau, 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 t De rabo, de cavalo, dançando rock'n'roll Tô nesse tempo que não se sente E agora eu mal vejo que estudo Que o tempo não apaga Eu vou ficar marcado numa velha canção E tudo como filme e rodo Os heróis de ilusão Nos clubes de rock'n'roll Que o tempo não apaga É grande, tudo bem? Tudo joia? Tudo bem, que legal vocês aqui Eu quero que vocês me digam o nome e tudo direitinho Teu nome? Meu nome é Débora E é um prazer muito grande estar aqui com você Com esse programa maravilhoso Estamos aí pintando o set juntinho com você Legal Você? Eu sou Adriane É um prazer imenso estar aqui com você Ah, legal Meu nome é Cíntia E eu tô muito contente de estar aqui com todos vocês Com essa criançada linda Com você E esse programa Você naquele bico Esse programa assim Tá arrebentando a boca do balão, né? Parabéns, André Obrigada A gente vai conversar mais Espera aí Você? Tudo bem? Eu sou a Calu Calu? Isso, e é ótimo Tá aqui pintando o set, pintando o set ao lado da André Uma garota linda Parabéns, que é ótimo Obrigada Eu vou sair uma bola daqui Vem cá, gente Eu queria falar uma coisinha com vocês Quem deu o nome Meia Soquete? Por que esse nome? Bom, Meia Soquete foi a ideia da gravadora RGE E o Marco Antônio Galvão O grupo Meia Soquete é que o nosso conjunto É o conjunto dos anos 60 Sapatinho Então veio vários nomes Sapatinho, rabo de cavalo Tudo que relembrasse aquela época E Meia Soquete era uma coisa que usava aquela época, né? Então ficou Meia Soquete Gente, vocês tem quantos anos assim todos? Eu tenho 15 A Calu tem 16 A Adriane tem 15 E a Débora tem 14 E vai fazer 15 dia 13 de dezembro Gente, mas vocês são nutridinhas, hein? Vocês tomam fermento de manhã? É, bastante alimentação, bastante ginástica, né? Tô falando Eu e Isabela Garcia não saímos do mesmo tamanho há anos Toma ali ó, para, para Mas vem cá Primeiro disco, conta pra gente como é que é Primeiro disco, segundo disco Conta pra gente como que tá Bom, esse é o primeiro disco, né? A gente tá já se preparando para entrar em estúdio do segundo disco Que é uma beleza, né? Uma maravilha A gente tá com aquele pique total Graças a Deus por fazerem bastante show Tá uma delícia E vem cá Shows pelo Brasil todo vocês estão fazendo? Pelo Brasil todo, em tudo quanto é lugar de show Fazendo televisão Tá sim uma divulgação tremenda Eu me lembro quando eu tava lá na Xuxa Vocês foram lá A gente lançou o nosso LP lá, né? A Xuxa que é a nossa madrinha Também Comadre, comadre aí Arrebatando corações E olha só E telefone pra show Você não quer dar? Bom, o telefone pra show é 256 4076 Vou dar de novo 256 4076 E ó, eu quero avisar que nós não estamos lá Esse é o nosso escritório Falar com a Amélia Falar com a Amélia A gente não está lá Se deu mal, Billy Se deu mal, bem feito Então tá bom, gente E olha só Vamos mais um pouquinho? Vamos, vamos lá Dançar e cantar Então vamos lá Mais um pouquinho de Mea Socate Música 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 Duvido que você me esqueça Mesmo que eu desapareça na multidão Nosso encontro vai ficar marcado Igual a Mickey molhado no dia de verão E numa domingueira dançante Você vai até um instante Pensar ao que me deu De tempo no caminho do chifete Usando leia, saquete Dançando com você Duvido que a imaginação Não vá levar seu coração Aonde eu estiver Mas não vai ser nada muito sério Porque não tem um mistério Se você quiser Eu vou na domingueira dançante A gente vai falar Da fonte pra se conhecer De tênis, dançando chiclete Usando meia, saquete Eu vou dançar com você E agarrar-te no chupinho do salão Colando o rosto, bate o meu coração Chega mais perto Vem, vem É você mesmo Meu, eu sei Vem Duvido que você me esqueça Mesmo que eu desapareça Na multidão O nosso encontro vai ficar Marcado Igual um biquíni molhado no dia de verão E numa domingueira dançante Você vai até um instante Pensar que me vê De tênis Mas quando um bichiclete Usando meia, saquete Doçando com você Aú, chupino Aú, aú Aú, aú Chupino Aú, aú Aú, aú Chupino Aú, aú Chupino Aú, aú Aú, aú